Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu conto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vim aqui falar de mais jogos de rumores que estão especulando dos jogos PS Plus para o mês de dezembro, o último mês do ano. A galera do Playstation 4 espera uns jogos bons aí. E tem mais alguns rumores, afinal não, eu estou criando, eu pego na internet e repasso pra vocês porque é o canal de informação. Já vou falar, mas antes clique embaixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados. Um dos jogos que estão falando é o jogo Warms Humble. Inclusive ele estava com a beta disponível aí recentemente, até falei dela aqui no canal. Como aconteceu com Fall Guys, que era um jogo que apareceu assim da mesma forma e logo depois já ficou de graça na Plus. Estão dizendo que o Warms Humble pode aparecer também de graça. E possibilidade, realmente, ele tem de aparecer. É um jogo até interessante. E é bem assim os estilos de jogos de aparecer até de graça, uma vez ou outra, no Playstation 4. Comenta aqui embaixo o pnão de vocês, se vocês acham. A galera está falando muito disso aí. Outro game é o Crash no CN Trilogy. Trilogia dos Crash no Playstation 4. Já tem um tempo que foi lançado também. Inclusive porque ele já está aparecendo na PS Plus Collections. Não sei se por conta disso tem alguma coisa a ver. Mas a galera está falando que pode aparecer de graça no PS4. E vale ressaltar também que quem tiver Playstation 5 e com o PS4, você pode resgatar na sua conta no PS5 os jogos da Plus Collections e jogar também no PS4. Através da mesma conta no PS4. Então eu já não sei. Mas fica a critério aí de vocês comentarem aqui embaixo a opinião, se vocês acham. Outro game, por último, que estão dizendo. Esse aqui faz muito sentido. Até para um agrado, o último mês do ano aí, para a galera da Plus. É o jogo Uncharted The Lost Legacy. Já foi dado o Uncharted Collections na Plus. E também já daram o Uncharted 4. Então para aparecer o Legacy é daqui para ali. A final também é um jogo exclusivo e já tem um tempo que lançou. E é um jogaço. A Uncharted, mano, um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje. Na minha opinião, um dos melhores exclusivos também. Então seria muito bom ele aparecer de graça. Mas vamos ver. Lembrando que a lista sai mais ou menos ali dia 27, dia 28 até dia 30 desse mês. Está um pouco longe. E a galera continua especulando. E desses aqui, o que eu acho que mais tem chance de aparecer é o Uncharted The Lost Legacy. Tá bom? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E o vídeo foi esse, galera. As parceiras estão aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.